Vamos fazer uma publicação de um post 3D no Facebook. Para isso, eu vou a opção de partilhar uma foto ou vídeo e depois vou arrastar para aqui um fecheiro com a terminação GLB. Portanto, é uma terminação específica de um objeto 3D que foi criado com este objetivo. Arrasto para aqui, neste caso, um livro que foi criado em formato 3D na extensão GLB. Cá está. Portanto, este fecheiro 3D, ao arrastar para as fotografias, vejam como fica navegável. É possível até ampliar no smartphone com os dedos, por exemplo. É possível mover, neste caso, com o botão direito do rato e posso rodar. Portanto, fica com uma qualidade muito boa. Cá em baixo, tenho ainda a possibilidade de poder aplicar fundos. Portanto, temos aqui vários fundos. É interessante, para poder contrastar com o objeto 3D, eu vou continuar aqui a selecionar vários para verem as possibilidades. São muitos, tenho aqui fundos criativos. É impossível não haver um que fique bem. Eu gosto de vários, neste caso. Temos aqui várias possibilidades. Bem, vou selecionar agora aqui um ao acaso. Por exemplo, este. Ok. Vou fazer a minha publicação. Ok. Faço publicar. E cá está. Aparece. Add a 3D post. Portanto, aparece mesmo como um post 3D. E depois, temos aqui então um livro em 3D, que eu posso navegar, posso mover. Agora, se virmos o post 3D no smartphone, eu estou neste momento a rodar o smartphone, para cima e para baixo. Portanto, o próprio giroscópio do movimento do smartphone faz movimentar o objeto 3D, o que dá aqui um efeito muito, muito interessante. Agora, vou rodar com os dedos. Portanto, estou a passar os dedos para o lado, um para o outro, para cima e para baixo, para poder ver em todas as direções. E agora, com os dois dedos, posso fazer zoom para ver em mais detalhe. Neste caso, vou rodar, por exemplo, para a capa do livro. E posso fazer zoom, por exemplo, para este esquema. E já o consigo ver perfeitamente. Portanto, consigo mexer com o giroscópio e consigo rodar e ver em todas as direções como consigo fazer zoom à capa para ver com mais detalhe.